E aí, seja muito bem-vindo em nosso canal. Aqui nós estamos produzindo conteúdo diariamente que certamente irá elevar a tua vida espiritual. Não deixe de assistir e não deixe de nos ajudar a compartilhar. Vamos lá para o nosso Devocional Jovem de hoje, o título é Corredores. E o verso para reflexão encontra-se em Gênesis 2, versículo 2. Diz assim, Todos ouviram o sinal do recreio e o menino saiu apressado em direção ao pátio. No meio do caminho, ele foi interrompido pelos gritos e gestos de uma das professoras da escola. Pare, pelo amor de Deus! Repetia nervosa. O garoto parou diante dela, ainda ofegante, e tão somente para ouvir o sermão de sempre. Você não sabe que é perigoso correr assim? Você pode cair e se machucar ou esbarrar em alguém. Mas desta vez, uma luz se acendeu e o rapazinho perguntou. Professora, qual é o nome deste lugar em que nós estamos? O sermão ia continuar, mas ele interrompeu repetindo a pergunta. Só me diga isto. Qual é o nome deste lugar? Meio desconfiada, a mulher respondeu. Isto é um corredor. Foi o suficiente. Então, continuou o menino, corredor é o lugar de correr. E saiu correndo. Já percebeu o quanto as crianças amam correr? Alguma coisa acontece no organismo delas. Só pode. Alguém disse certa vez que criança a gente só ensina a andar. Pois correr, ela aprende sozinha. E é assim mesmo. A má notícia é que com o passar dos anos, esse gosto pela corrida sai dos pátios e invade a rotina. O que era brincadeira vira doença. E nós nos tornamos crianças crescidas que não sabem aonde vão, reféns de uma vida que não para. Vamos correndo por aí com muita pressa e pouco sentido. A boa notícia é que pelos corredores da vida, o Criador espalhou lugares de descanso. A palavra sábado vem do hebraico shabat, cuja raiz pode ser traduzida como um substantivo ou um verbo. Sábado quer dizer parar, cessar ou simplesmente assentar-se. Sábado não é um tempo para correr atrás do sustento, das coisas da vida, nem das coisas da religião. Sábado não é um tempo para deitar-se, ou seja, não é um tempo de ociosidade. Sábado é um tempo para assentar-se na presença de Deus e desfrutar a bênção com que Ele decidiu preencher esse dia. Sábado é um tempo para assentar-se na presença de pessoas que tornam sua vida significativa. Eu sei que você também gosta de correr, mas agora pare, tome assento, amado, e descanse. Reflita nessa mensagem e até amanhã.